Onde mais a gente encontra o sabor umami? No miso. No tomate também, gente. Mas de novo, eu não vou botar tomate no queijo. O que eu uso? Extrato de tomate. Se a gente colocar um pouquinho de extrato de tomate, principalmente para fazer queijo cheddar, ele dá um sabor que fica delicioso. Aí é um pouquinho do extrato de tomate, combinado com o vinagre, combinado com a cebola em pó, que vai dar a composição do umami. A gente tem que combinar os sabores. Não é simplesmente botar a levedura nutricional. É a levedura nutricional, mais o vinagre, mais a cebola, mais o tomate e você faz essa gama de combinação para dar o umami. A gente tem, como eu falei para vocês, o limão, tem o próprio ácido lático. Esse daqui, eu vou dizer para vocês assim, eu não achei para comprar em pouca quantidade. Eu já vi, tem um site americano que eu gosto muito, que ele se autodenomina Food Hacker. É como se fosse um hacker desses que viola as coisas, mas ele pega o quê? Ele pega as embalagens e ele tenta descobrir os ingredientes e aí ele tenta copiar o sabor daquele ingrediente. Ele usa muito esse ácido lático. Eu só achei para comprar em lojas que fazem queijo, só que eles vendem só de galões, tá? Eu deixei aqui no descritivo para vocês, porque se tiver alguém que mora nos Estados Unidos ou na Europa, eu vi que tem alguém da Austrália aqui, pode ser que vocês consigam. Lá eles vendem o ácido lático comestível, vegano, porque o ácido lático, como eu falei, ele é fermentação. Ele consegue na fermentação da beterraba, na fermentação de cevada, na fermentação de vários cereais se consegue. Mas aqui no Brasil eu não consegui, nem em farmácia de manipulação. Então fica aí, e para que serve o ácido lático? O ácido lático é assim, ó, é colocar, ele já vai dar todo aquele saborzinho de queijo, mas ele não é ainda o aroma artificial. Então fica aí a dica do ácido lático. Polvilho azedo, por que eu coloquei aqui o polvilho azedo? O polvilho azedo ele vai entrar para fazer duas coisas. Ele vai entrar tanto para ser um espessante, que nós vamos falar bastante dos espessantes na aula de sábado, mas o polvilho azedo ele já passou por uma fermentação. Então ele já tem um sabor meio de queijo, porque ele já foi fermentado. Vocês já prestaram atenção, quando vocês vão no supermercado, tem assim, ó, polvilho doce, polvilho azedo. Geralmente o polvilho doce custa, pelo menos aqui na minha cidade, custa mais ou menos 4 reais, e o polvilho azedo custa 7 reais. A gente fala, poxa, mas por que a diferença? É que o polvilho azedo dá mais trabalho para fazer. Ele é feito com o quê? Com a massa da mandioca fermentada. E no processo de fermentação, ele dá esse sabor de queijo. Então, por exemplo, eu geralmente quando faço um queijo cremoso, eu uso polvilho azedo, mais o vinagre, mais a levedura nutricional, mais um pouquinho de cebola em pó, ou um missô, ou um pouquinho de massa de tomate, e aí essa combinação dá o sabor do queijo. Uma coisa também que dá muito sabor é o cogumelo desidratado em pó. Esse também eu só achei para comprar na internet, aqui na minha cidade. Quem mora em São Paulo, pode ir na zona cerealista, pode ir na Liberdade, que tem um monte para vender. Principalmente na Liberdade, porque ele é muito típico da culinária japonesa. E ele, o cogumelo desidratado, ele dá muito esse sabor umami, né? Eu fiz até um teste aqui em casa, esses dias eu comprei aqueles saquinhos de cogumelo desidratado, e aí eu bati no processador, peneirei, fiz lá, ficou legal, mas não é a mesma coisa. E aí, por último, eu coloquei aqui os aromas artificiais de queijo. Sim, eles existem, existem até sabor vegano. Deixa eu ver se eu tenho, peraí, deixa eu ver se tem um aqui. Vou mostrar. Tem. Ó, tem, eu tenho um aqui que chama, é da uma marca chamada Queijoquinha, tá? Então tem, por exemplo, esse daqui é sabor provolone, esse daqui é sabor parmesão. Eu uso isso muito? Não, eu uso raramente, eu uso isso daqui. Quando é que eu uso isso daqui? Quando vem aquele pessoal bem carnívoro aqui em casa, sabe? E aí eu quero fazer uma pizza pra eles, que eles dizem assim, nossa, mas isso daqui, aí eu uso tudo isso que eu falei pra vocês, eu uso levedura nutricional, eu uso misson, eu uso cebola em pó, eu uso isso e eu coloco isso aqui também. Porque aí, meu, fica com aquele saborzão de queijo, aí o pessoal sai daqui, ai, vale a pena comer o queijo vegano. Mas enfim, eu só uso nessa situação, tá gente? Confesso aqui o meu crime pra vocês. Deixa eu voltar aqui, pra perguntar pra vocês, pra quem ficou aqui, se vocês já usaram esses sabores aqui.